Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aqui o unboxing. Olha essa caixa gigante, cara. Unboxing de um presente aqui que a Gearbest me mandou. O Gearbest é uma loja de produtos eletrônicos internacional da China e eu já até comentei no canal aí, vou deixar o link aí na descrição do site deles aí. Super confiável, eles me mandaram esse presente aqui e eu vou abrir aqui com vocês, beleza? Vou tentar abrir aqui dessa vez. Eu tô com uma faca aqui, porque da outra vez eu tava com uma tesoura sem ponta e a galera me zoou pra caramba porque eu demorei muito pra abrir. O Gearbest é um gabinete gay. Muito foda. Aqui é acrílico. Depois de montado, eu vou mostrar pra vocês aí ele todo montado. Aqui você abre. Aqui a frente dele, você abre e ele parece o homem de ferro, sei lá. O estilo dele, muito bonito. Aqui tem a tampa, USB 3.0, volume e tal. Não dá pra ver muito bem aí. Não sei se vai a câmera, vai dar pra pegar. Eu acho que vai. Muito foda. Deixa eu abrir aqui. Ele tem várias paradinhas aqui. Não tô lembrado bem como que é. Ele sai aqui a frente. Aqui tem onde você colocar coolers pra ventilação dos HDs e tal. Da placa de vídeo. Eu vou desmontar ele todo aqui. Eu lembro que na foto... Ah, tá aqui. Pronto. Ele desmonta aqui na parte de cima também. Tem muito fio aqui. Não sei se eu vou saber montar isso aqui. Eu vou tirar a lateral, vou tirar todo ele aqui pra vocês verem, beleza? Ó. Ele não sai. Eu vou deixar ele aqui. Aqui em cima tem como você colocar dois coolers. Muito foda. A retirada das peças são todas de encaixe. Ó, aqui eu tirei dois parafusos e já consegui tirar a lateral. Os parafusosinhos aqui. Eu vou deixar aqui em cima. Ó. Aqui é a lateral dele, ó. Muito espaçoso. Aqui tem o depósitozinho dos HDs, ó. Você consegue tirar. Ó, não sei se vai dar pra ver. A minha câmera não é boa. Você consegue tirar aqui na lateral, ó. E colocar o HD dentro. E depois encaixar, ó. Bem interessante. Muito show. Aqui é pra colocar o gravador. Placa mãe e tal. Show. Gostei demais. Tava precisando muito. Vou mostrar pra vocês a foto do meu atual gabinete, cara. Vou botar aqui do lado pra vocês verem. O... A merda, né? O desespero aí. Ó, a parte traseira aqui. Muito bonita. Um acabamento muito legal. Muito da hora. Muito foda. No final das contas, eu vou montar o PC e vou mostrar pra vocês aí. Vai dar um trabalho do caramba. Não vou gravar isso porque vai ficar gigante. Então, no final, vou mostrar ele prontinho e tal. E rodando pra vocês. Beleza? Galera, montagem finalizada. Já tá rodando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o PC. Foi dado uma geral nele aqui. Aproveitei, limpei todas as peças e tal. E eu vou mostrar agora pra vocês com mais detalhes. Beleza? Aqui tá o PC, ó. Tá dentro do... Tá em cima de um suportezinho. Ficou muito show. Ó, o LEDzinho ali, ó. Muito bonito. Aqui é a placazinha da Windforce. Tá aparecendo ali o nomezinho dela. Show. A parte de trás aqui, ó. Tá meio bagunçada ainda. Quando for depois, eu vou botar aqui um LED. Um... Um... Um cooler também com LED. Aqui é a parte traseira. Aqui de cima, superior. Aqui também tem um cooler com LED azul. Na realidade, tá mostrando outro cooler. Aqui tem espaço pra colocar cooler. E eu não coloquei ainda. Aqui é a frente. Aqui eu consigo ligar ele, ó. Aqui é o botãozinho do Power. Porque a minha câmera não é boa. Tem um simbolozinho do Power aqui. Aqui, ó. Tem como eu colocar várias coisas aqui. USB e tal. Cartão de memória. Muito show. Aqui é a frente dele, ó. Bem da hora. Tô sem espaço aqui, peraí. Ó. Aqui eu consigo puxar. Aqui eu tenho uma gravadorazinha legal e tal. Isso fica bem escondida. Aqui na parte de baixo. Não sei se vai dar pra ver. Tem um cooler azul aí. Aqui a parte de trás. Ficou muito foda. Deixa eu tentar abrir pra vocês aqui. Pra vocês verem ele aberto. Se eu não levar um choque aqui, né? Porque eu tô no chão. Os conectores bem fáceis. E eu tentando abrir só com a mão, mas deu certo. Pronto. Ficou bem organizado. Eu acabei que eu não usei nenhum abraçadeiro e tal. Pra organizar os cabos, ó. Ficou bem da hora. Os cabos da fonte vão todos lá pra trás. Aí eles saem aqui, ó. Em cada uma das posições. Eu não sei organizar bem. Mas ficou bem foda. Eu gostei bastante. Esse cabo aqui, ó. Da minha fonte, ele é curto. Então por isso eu coloquei ele por aqui. Mas depois eu vou trocar. Vou colocar ele lá por trás também. Pra ele sair ali em cima. Lá atrás. Ó. Mas ficou bem foda. Aqui eu tenho outro cooler azul. Que era o antigo. Aqui ficam os SSDs, os HDs, ó. Todos bem organizados. Aqui eu consigo puxar ele rapidamente, ó. Com facilidade. Mas eu não vou tirar porque pode desplugar alguma coisa. A gravadora aqui eu nem sei o que é que fica aqui. Mas ficou bem foda. Gostei pra caramba. Gearbest aí tá de parabéns. Ó. Ali em cima dá pra colocar mais dois coolers. Eu acho que ainda vou colocar. Vai depender do desempenho das temperaturas. Que ficarem. Se ficar um pouco mais alto eu vou colocar os dois. Porque eles puxam a refrigeração, ó. Eles puxam a quente lá pra cima e saem aqui atrás, ó. Ficou muito show. Galera, o seguinte. Olha aqui no site da Gearbest. Que vai tá aí o primeiro link na descrição. Vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. Olha os preços dos gabinetes, cara. Esse meu gabinete é esse daqui, ó. Segotep Warship Evil. Vou deixar o link dele na descrição aí também pra vocês darem uma olhada. E tem vários outros muito tops. Olha aí. Tem esse branco aqui, ó. Cara, tem muito gabinete bonito. Muito gabinete foda. E olha o preço, cara. Vamos tirar, por exemplo, o preço desse que eu comprei. Esse que eu ganhei, na realidade. Esse que chegou pra mim aqui. Foi presente da Gearbest. Olha ele aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Igualzinho, irmão gêmeo e tal. Olha o preço. 27 dólares. Dá 100 reais, cara. Isso dá 100, 101 reais. Alguma coisa do tipo. Muito barato mesmo. Então, vale muito a pena você comprar. Muito lindo, ó. Tá aí as fotos aqui, ó. Com a resolução melhor aqui do lado. Muito foda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no primeiro link na descrição. Que vai me ajudar bastante. É o link do site da Gearbest. Você vai encontrar muita coisa foda e muita coisa massa. Beleza? É nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. As minhas configurações também vão estar aí na descrição. Se você quiser, clica aí e vê as minhas configurações. Beleza? Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri